Princesa Ana tornou-se uma icône da moda para a nova geração. Esta quinta-feira, 15 de agosto, marca o 74 aniversário da Princesa Ana, irmã mais nova do rei Carlos III. Figura emblemática da monarquia britânica, especialmente desde a morte da reina Isabel II, a Princesa Ana é igualmente importante para o seu irmão, que lhe desejou um feliz aniversário nas redes sociais. Segundo a filha do casal formado pelo príncipe Filipe e pela reina Isabel II, Ana há muito que é considerada especial para o seu irmão Carlos. Permanecendo como filhos únicos do casal real durante 10 anos, antes do nascimento do príncipe André, eles estabeleceram durante esses anos um vínculo inquebrável que fez da Princesa Ana o primeiro apoio do rei Carlos III. Mais de 70 anos depois, a força deste vínculo não parece ter diminuído apesar da chegada do príncipe Carlos ao trono em setembro de 2022 e das novas responsabilidades da princesa. Foi Carlos III quem encontrou o nome para a sua filha Zara, nascida em 1981. A Princesa Ana, de 74 anos, é uma inspiração crescente para a geração mais jovem. Há vida por construir um guarda-roupa vintage, eco-responsável e fluido. Se a Kate Merton é considerada a princesa mais elegante do mundo, a irmã de Carlos III destaca-se como aquela que tem o melhor senso de moda da atualidade. A moda sai de moda, o estilo nunca sai de moda, diz o ditado atribuído a Gabrielle Chanel. A Princesa Ana entendeu isso bem. Seu guarda-roupa é baseado em três mandamentos. Reciclar seus looks juvenis, trocá-los por acessórios surpreendentes e apostar em cortos atemporais. Sempre fã dos vestidos casacos, essenciais no guarda-roupa real, ela também opta pelo conjunto de calças com blazer e saias longas com blusas. Esses pilares sempre impressionaram Silvia Ventura e Fendi, que se inspiram neles para desenhar sua coleção masculina Outono e Inverno 2024 da Fendi, apresentada em janeiro passado. Ainda na semana passada, a Princesa Ana veio apoiar a seleção britânica nos Jogos Olímpicos, usando seus mais lindos óculos envolventes de design aerodinâmico da Adidas, com efeito espelho, que também usou em janeiro durante uma viagem ao Sri Lanka. Por mais surpreendente que pareça, aquela que os chubites da coroa chamam de Princesa Real, é a fã dessa tendência desportiva, adotada por todos os fãs que percorrem os desfilos. A outra chave de guarda-roupa da irmã de Carlos III é a responsabilidade ecológica. A Princesa aproveita o facto de ter mantido a figura de jovem para usar vestidos usados há décadas. Em março passado, ela usou um vestido camisa turquesa, que apresenta há 46 anos. Primeira aparição em 1978, depois em 2022, 2023 e 2024. Entrevistada pela edição americana da Vanity Ferra, em 2020, a esposa da Timmy Theroy Hans detalhou seu amor pelos tésteins. Procure sempre comprar e obter materiais que depois são transformados, porque acho isso mais divertido. Também ajuda a apoiar aqueles que continuam a fabricar neste país. Devemos lembrar que possuímos essas competências e que ainda existem locais onde se realiza um trabalho fantástico. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostam, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.